Dois corpos A e B de massa respectivamente desiguais a 2 kg e 3 kg estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa. A força horizontal de intensidade F igual a 10 N constante é aplicada no bloco A. Determine, letra A, a aceleração adquirida pelo conjunto, letra B. A intensidade da força que A aplica em B. Dois corpos A e B de massas, então dois corpos A e B, massa de A é igual a 2 kg, massa de B é igual a 3 kg. Estão apoiados em uma superfície, a força de horizontal F, então está sendo aplicada uma força F, onde essa força é de 10 N. Quer saber na letra A qual é a aceleração adquirida? Então, como dois blocos estão próximos, ligados um ao outro, encostados, é como se tivesse apenas um bloco. Então a aceleração vai ser a aceleração dos dois. Então, tem várias maneiras de fazer. Vamos fazer a primeira maneira. Vamos isolar o bloco A. E vamos isolar o bloco B. Exerce uma força sobre o bloco A, mas o bloco A empurra o bloco B, e o bloco B empurra o bloco A para trás. Isso aqui é a terceira lei de Newton, ação e reação. Existem também mais duas forças sobre o bloco B, uma força para baixo, que é chamada de peso, de B, e uma força de reação, que o bloco B empurra a mesa para baixo, e a mesa empurra o bloco para cima. Essa força de reação é chamada de normal. Como isso aqui é o bloco B, eu vou chamar de normal de B. No bloco A também aparecem mais duas forças na vertical. Para baixo é o peso, como o bloco é A, peso de A. O bloco A empurra a mesa para baixo, e a mesa empurra o bloco para cima. Essa força de reação é chamada de força normal. Como eles estão apoiados sobre a mesa, o peso e a normal são canceladas. Então, na horizontal tem uma força em B, para a direita, e na horizontal em A tem duas forças, F maiúsculo e F minúsculo. Então, vamos pegar aqui o bloco A e o bloco B. Então, no bloco A, nós temos duas forças, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, como a força F é maior, força é resultante, força maior menos a força menor, como é uma para a direita e para a esquerda. Mas nós sabemos que força é massa vezes a aceleração. Como a massa é do bloco A, então eu vou chamar de MA. B. Na horizontal só tem uma força, que é F. Então, a força resultante só vai ser ela. Mas nós sabemos que força é massa vezes a aceleração. Como isso aqui é o bloco B, massa VB. Então, nós formamos aqui um sistema de equações do primeiro grau. Então, vamos somar. F menos F, posso cortar. Só sobrou F maiúsculo. Somando esses dois, vai dar MA mais MB vezes A. Então, nós temos que força, o valor da força é 10 N. Força é igual a massa de A, a massa de A é 2, mais a massa de B, que é 3, vezes a aceleração. Então, vai ficar 10 é igual a 2 mais 3, 5, vezes A. O 5 está multiplicando, quando passar para o outro lado, passa dividindo. 10 dividido por 5 dá 2. Então, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular agora na letra B a intensidade da força. Então, a força de reação é esse F minúsculo. Que nós poderemos calcular com essa fórmula ou com essa. Então, como essa aqui é menor, eu posso utilizar por essa. Então, na letra B, força. Nós já temos aqui, ó, MB vezes A. Massa de B vezes A aceleração. A massa de B é 3 quilogramas. E a aceleração é 2. Então, a força, 2 vezes 3, 6. A força é medida em newtons. Até a próxima. O que é 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 o que é? O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto